Gente, nós estamos de volta aqui, já estou conversando com os nossos entrevistados aqui, sabe por quê? Porque é momento de festa junina, né? Eu estou recebendo aqui o grupo Estrelas do Cerrado, que é um grupo de quadrilha, de festas juninas e quem está aqui com a gente, duas pessoas que eu quero registrar aqui e agradecer. O David de Honorá, tudo bem? Tudo bem. Faz parte da coordenação e também a Daniela Santana, que são os dois coordenadores. Daniela, está tudo bem? Tudo bem. Que bom. Sejam bem-vindos. Obrigado, é um prazer estar aqui falando de festa junina. Nós estávamos falando aqui, enquanto rodava a matéria, quando é que vocês começam a ensaiar? A gente começa a ensaiar no mês de janeiro, que é uns ensaios bem tranquilos. Aí a gente começa a puxar mesmo a partir de fevereiro, que aí é uns ensaios mais... Então vocês ensaiam cinco meses antes do mês de junho? Isso. São quantas pessoas que dançam? São... Hoje a gente está com 22 casais dançando. 22 casais. Fora os apoios... Vamos fazer o seguinte, coloca o vídeo aí pra mim, por favor. Vamos ver esse pessoal em ação. Coloca aí o que tenho certeza que tem áudio também. E aí Aguindo o céu É aquele que não quer ver Quem luta faz a hora Não espera acontecer Eu quero ver só nascer no meu quintal Cheio de luz no caminho do matinal Eu quero ver só nascer no meu quintal Nas cores da aurora floreal Eu quero ver o sol nascer no meu quintal Cheio de luz no teu fim do matinal Eu quero ver o sol nascer no meu quintal Nas campos da aurora do real Eu quero ver o sol nascer no meu quintal Gente no mundo e no matinal Eu quero ver o sol nascer no meu quintal Quando o sol nascer no meu quintal Quando o sol nascer no meu quintal Eu quero ver o sol nascer no meu quintal O Wilco, traz pra cá que eu quero falar desse trabalho maravilhoso Que a gente está vendo aqui na prática E aí vocês ensaiam Como é que começou esse trabalho de vocês? Fala, Daniela, comigo, tá tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus Como é que começou? A gente começou com um grupo de jovens Na igreja E a gente sempre ensaiava e apresentava só na igreja Aí as comunidades próximas da paróquia Começou a chamar a gente pra animar a comunidade deles E a coisa foi crescendo? Foi crescendo e outros lugares particulares Escola, começou a chamar a gente também Aí a gente teve a ideia Falei, não, vamos montar um grupo só de quadrilha E aí surgiu Estrelas do Cerrado E hoje, por exemplo, são quantas pessoas que fazem parte? Hoje a gente está... Quantos casais? Casais, hoje a gente está com 22 casais Dançante E fora a equipe de apoio Fora a equipe de figurino Fora a equipe também Figurino deve dar um trabalho, hein? Nossa, demais dar conta Porque toda apresentação Como a gente apresenta em vários lugares Em um dia É mesmo? Tem final de semana Que um dia a gente apresenta em dois lugares Três lugares, né? E aí a roupa tem que ser figurino? A roupa tem que ser assim A gente corre um Arruma, vai, apresenta Já tira a maquiagem Vai pra outro Coloca outra maquiagem Aqui assim, não pode parar Quando é que vocês começaram? Esse ano vocês começaram apresentações quando? Em janeiro Em janeiro? Aí foi um ensaio Pra ensaiar Isso, agora a apresentação mesmo Foi esse mês Esse mês Já fizeram quantas apresentações? Já foi Nove apresentações Nove Nove apresentações E o calendário pra frente? Agora o cronograma Igual, esse final de semana A gente, como vai ser a apresentação Na nossa paróquia Que é a sede Paróquia Nossa Senhora Aparecida Do Jardim Balneário Certo Aí, como vai ser lá A gente deixou o final de semana Só pra ela Então a gente vai apresentar no sábado E o final de semana O pessoal vai descansar e tal Mas no próximo final de semana Aí já tem na quinta Na sexta No sábado e no domingo Goiânia, interior também? Goiânia, interior Senador Caneiro Todos os lugares Que bom A gente não para não Não para Não Tem gente que faz festa julina Tem Vocês fazem também, Daniel? Já tem o calendário pro dia 13 Dia 13 Até o dia 13 O dia 13 é um dia importante, né? Dia do rock Dia do aniversário do Jordevá Nossa Aí, ó Quem sabe A gente vai ter que fazer uma festa junina Vamos sim Isso é muito bom Gente, e agora me fala do significado Da festa junina Dessa alegria que a gente está mostrando aqui E também A gente está acostumado com aquela quadrilha mais simples Essa aqui não Isso é uma coisa profissional É O significado é muito importante Sim, é importante demais, né? Porque mostra a cultura A cultura O Estado de Goiás é um dos principais estados Que conta com a festa junina Que mostra a festa Mostra a cultura da gente Então é muito importante A gente Na nossa apresentação Quis mostrar um pouco Da cultura de cada estado De cada cidade A gente está mostrando um pouco Da cidade de Goiás Do sertanejo Da Nossa Senhora Que a cidade de Goiás É um palco para a Nossa Senhora Parecida Então a gente pegou um pouco de cada coisa Pegou o tradicional Que é a quadrilha tradicional Com um pouquinho de estilizado E montou e fez a estrela do cenário E como é que vocês fazem essa homenagem, Daniela? Por exemplo, a Nossa Senhora Cidade de Goiás É, da cidade de Goiás A gente colocou Uma parte do farricoco Que é um ponto forte, né? Que aí tem Eu não sei se vai Estar na filmagem Tá, ele vai deixar rolando Na hora que tiver A gente pede E a gente mostra E da Nossa Senhora A gente faz uma homenagem a ela Um dos componentes Veste de Nossa Senhora E a gente faz uma homenagem a ela também E assim, os passos que a gente colocou São passos tradicionais Alguns mais sofisticados, né? Mas assim, que lembra muito Aquela quadrilha tradicional Antiga, né? Então assim, todo mundo que assiste Fala que gostou Faz tempo que não vê uma quadrilha desse jeito, né? Que todo mundo animado E assim E assim, é bem animado Tá todo mundo Sobe o som um pouquinho desse aqui Que a gente não ouviu Eu quero ouvir É muito animado, né? Você pode ver o estilo da roupa Que era um estilo mais tradicional Que é um caipira Então a gente quis Pegar mais a tradição nossa mesmo Deixar mais um caipirão mesmo Com um chapéuzão de palha e tudo Pra não fugir muito daquela tradição Que é a quadrilha mesmo tradicional Que vem lá Quanto tempo dura uma apresentação? Vinte e cinco É porque você não aguenta, né gente? Vinte e cinco minutos Por isso que é muito preparo Muito ensaio Pra isso Tem muita gente Muitos dançarinos Que já pega Em janeiro Já vai pra uma academia Já vai fazendo um alongamento Uns exercícios Pra dar conta do pique Que é o O junho Julho E vai até em agosto E a turma nossa Tem de todas as idades Essa aqui já é outra apresentação Sempre tem uma música diferente, né? Coloca aí o Ilker E essa aí? Essa aí é a parte que eu falei Sobre o sertanejo, né? Que é a música sertaneja O romance Isso é a Victoria e Léo, né? Victoria e Léo Que a gente pegou E fez essa parte Pra dar mais um romance Na quadrilha Não fica só aquela agitação Aquela Dá uma pausa Isso Vamos ouvir um pouquinho Vamos lá Aí essa aí já mudou Já mudou Olha, festa junina, gente É muito bom Se as pessoas quiserem contratar vocês Como é que elas fazem? Qual é o contato? Pode entrar em contato No nosso Instagram Que é o Arroba Estrelas Com S Do Cerrado Estrelas do Cerrado Do Cerrado Tudo junto Isso, tudo junto Ou com o telefone Que é o Muito agradecer a presença de vocês Vocês aqui ao vivo É assim, é muito gratificante É muito gratificante ver o resultado Do esforço Nosso E ver a alegria do povo O que a gente quer É levar alegria Pra essas pessoas Certo Em breve eu quero ver o pessoal dançando Tá bom? Vamos sim É rapidinho Obrigado a vocês Um grande abraço E com isso, gente Falando de festa junina A gente vai encerrando O nosso programa aqui Na TV Assembleia Legislativa Canal 3.2 Ou agora Goiás Amanhã, quarta-feira A gente volta Com mais informações E pra encerrar A gente vai deixar você ouvindo E vendo A apresentação dessa quadrilha Maravilhosa Vamos lá Tchau, gente Ei Amanhecer E eu sei Tem a ver E o que é Quem luta Faz a hora Não espera acontecer Eu quero ver Só nascer no meu quintal Cheio de longe Do domingo matinal Eu quero ver Só nascer no meu quintal Nas cores Na aurora do real Eu quero ver Só nascer no meu quintal Cheio de longe Do domingo matinal Eu quero ver Só nascer no meu quintal Nas cores Na aurora do real Eu quero ver Só nascer no meu quintal